Vou fazer um vídeo aqui na Car House Toyota para mostrar o Corolla GR Sport e comparar com a versão comum XEI O que nós podemos notar aqui de cara é o para-choque todo redesenhado Temos aqui linhas bem agressivas Aqui tem uma barbatana bem pronunciada também O farol de neblina é envolvido com uma moldura Black Piano O farol de neblina é de LED O farol principal também é de LED, assim como na versão Alts Aqui você pode notar que o símbolo da Toyota é de vidro Isso significa que ele tem assistente de condução Mas pode notar também que as rodas têm acabamento diferenciado Apesar de ser o mesmo modelo Eu vou mostrar lá na versão XEI Olha só a diferença Até acho essa pintura aqui mais discreta, né? Porque a proposta do XEI é mais discreta do que a GR Sport Pode notar aqui o retrovisor que é na cor do carro E o teto também é na cor do carro na versão XEI Na versão GR Sport temos o teto preto Sem o teto solar Tem também o retrovisor pintado na cor preta A saia lateral com alguns vincos um pouco mais pronunciados Aqui atrás pode ver melhor E na lateral tem o GR Sport Aqui na traseira também tem o GR Sport Tem o aerofólio Black Piano E no para-choque traseiro Temos uma saia Simulando um extrator de ar Enquanto aqui na versão XEI Não tem o aerofólio Aqui na tampa traseira Tem apenas o emblema XEI E no para-choque traseiro Não tem a imitação do extrator de ar A logo aqui também é um pouco diferente Ela é vazada Enquanto no GR Sport Ela tem fundo preto Então agora Vamos lá dentro do XEI Então a bordo do XEI Uma novidade Para a linha 2022 Que é o contrário Dos 2020 Que tinha aquela TV de tubo Aqui a tela é flutuante O ar-condicionado digital Muito bonito também O acabamento dos bancos Essa aqui é a tradicional versão XEI O mais vendido inclusive Então eu vou mostrar O acabamento do teto Que ele é bem claro E depois vou mostrar do GR Sport Quanto que é diferente Aqui a tela colorida Ela mostra Deixa eu ver se ela mostra o ângulo Não, o ângulo da porta Ele não chega a mostrar Ela mostra a porta correta Que está aberta E aqui a forração de porta do XEI Então agora A forração do GR Sport Tem costura vermelha No volante também Tem a costura vermelha O painel de instrumentos é o mesmo Com exceção Da logo GR Sport No final do 240 Tela flutuante também Mais uma costura vermelha No painel E alguns detalhes vermelhos Na costura do banco Mas o mais legal mesmo Aqui no Corolla É essa parte aqui Do acabamento do forro do teto Que é todo preto Uma outra diferença de acabamento É ali atrás Na parte central do banco Que tem um tecido diferente Do couro lateral Aqui no assento também Pode ver essa diferença Mais uma vez Para o detalhe Da costura vermelha Mostrar aqui O console Do GR Que ele é uma versão Limitada E enumerada Esse que é o número 2273 Mais um detalhe aqui De costura vermelha No console central Que não descansa braço Aqui os dois carros São bem semelhantes O que a gente vai notar mesmo De diferença Por fora Além Dos apliques estéticos É que esse tem o farol de full LED E o assistente de condução Que tem inclusive Com frenagens autônomas Enquanto que lá não tem E por dentro A questão de equipamentos É a mesma coisa Motor igual Suspensão Bem semelhante também Só esse Corolla aqui Ele tem um apelo Um pouco mais esportivo Um pouco né